Tem-se o pomar assim? Pois então este é o momento. O meu nome é Filipe Daniel, sou delegado técnico-comercial da BASF portuguesa para a Zona Oeste. Estamos num pomar de Maçangau, que se encontra entre o abrulhamento e o botão rosa. Sendo este um período de grande sensibilidade, é que as temperaturas amenas, elevada umidade relativa, precipitação e presença de inócuo, tornam as plantas particularmente sensíveis. Este é o momento ideal para juntar Centuri na sua estratégia de proteção contra as infecções de pedrado. Centuri, em mistura, potencia a estratégia de proteção contra as doenças das pomólias. A sua elevada capacidade sistémica ascendente e descendente torna o parecer ideal na sua estratégia. Este é o momento Centuri. BASF. We create chemistry.